Oi gente, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui pro canal. Já tô aqui arrumada e acabei de chegar na loja. Deixei um lookzinho bem básico hoje. T-shirt que eu adoro, né? Que as t-shirts... Tô aqui louca, minha gente, todo dia esperando o catálogo pra fazer pedido de novo dessas t-shirts que são lindas. E aí, mais um vídeo aqui pra vocês. Já vou iniciar mais um vlog. Vlog aqui da promoção, tá atualizando vocês. E mostrar toda a rotina novamente, né? Já vou pedir pra vocês que não são inscritos. Se inscreve no canal, já deixa o like pra me ajudar. E meninas, não esquece de comentar aqui embaixo qualquer coisa. Vamos comentar bastante e dar muito, muito like. Então é isso, ó. Tô aqui na loja já. Aqui já tem dois pedidos pra mim fazer a entrega e o outro é de uma inscrita do canal, que são dois vestidos da promoção que ela comprou e eu vou estar enviando pelo correio. E a loja tá toda arrumadinha, não tá nada bagunçado. Vem aqui, gente. Vocês lembram a quantidade que tinha? Tava lotado, né? Vocês viram que eu enchi tudo. E aí eu fui atender algumas clientes a domicílio. Depois que eu saí, eu saí seis horas da loja e fui atender a domicílio. Gente, vendeu horrores. Aí eu coloquei um monte de cabide lá fora, mas eu preciso tirar mais t-shirt do saquinho pra colocar aqui. E é isso. A loja tá bem arrumadinha. Eu não queria trocar vitrine hoje. Mas eu acho que... Olha só como o short tá bem vazio. Mas, ó, blusa. Gente, eu necessito viajar urgente. Mas vou fazer pedido aqui só das t-shirts mesmo. Tô aqui ainda respondendo pessoal. Vou responder agora pessoal do Instagram. Ah, acabei de lembrar. Eu vim, na verdade, foi separar duas peças aqui do... E eu esqueci qual era. Duas peças do... Da promoção que vendeu. Que, no caso, foi esse macacão. Esse macacão é... Um pretinho. Um vestido pretinho que ele tava por aqui. Meu Deus, será que eu vendi? Ai, eu acho que eu vendi. Nossa, eu vendi duas vezes o vestido. Vou ter que mandar mensagem pra menina, que só tem esse. E aí, no caso, tem outro. Vou mandar aqui, porque tem essa estampa da que ela queria. Vou ver aqui. Gente, olha só. Mais dois vestidos. Na verdade, é um vestido e um macaquinho da promoção vendido. Aqui são três, ó. Que eu fui embalar ainda pro correio. A menina já fez o depósito. Aí já veio o cliente, já levou peças e eu não consegui mostrar pra vocês. Olha só, minha gente, o que eu tenho agora de promoção. Ah, esvaziou muito rápido. Tinha bastante, bastante mesmo. Foi ótimo. Vendeu super bem, ó. Saiu desse. Saiu vários. E olha como tá ficando um vazio. Aí eu vou deixar até esgotar. Esse modelo mesmo, que é plus size, vendeu todos. Só tem esse agora. E os vestidos aqui também, ó. Tá saindo super bem os normais, né? Coleção nova. Só que tá bem empilhado, porque eu tive que coisar aqui. Mas eu não sei o que eu vou fazer. Mas eu vou ter que ver alguma coisa. Porque tá muito cheia a arara, né? Porque eu deixei assim pra deixar separada da promoção. Mas tô vendo que não vai dar certo. Vou ter que ver outra forma. E é isso. Tô fazendo provador. Já tô aqui com outro look. Olha que lindo. Eu acho lindo esse conjuntinho. Olha só. Esse é de Henrique, né? E eu tô apaixonada. E eu acho que eu quero ele. Tomar banho de piscina. Eu acho que eu não vou nem fazer provador. Eu vou ficar com ele pra mim. Mas, gente, eu não sou gente, não. Eu fico com tudo. Oi, mas eu achei muito lindo. Eu amei essa saia. Olha que linda. A gente teve um banho, alguma coisa. Tá uma peça bem bacaninha. Então, gente, ó. Já coloquei tudo bem bonitinho aqui pra enviar. Aí agora eu já peguei a fita. Já coloquei os dados aqui do correio. Vou embalar tudo bonitinho. E vou levar lá agora. Minha gente, a pessoa tá destruída aqui. Misericórdia. Meu cabelo não sei o que tem. Tem tempo que tá tão bonito, mas tem tempo que... Meu Deus, perdi a hora de fazer minha sobrancelha. Deixa eu ir correndo. Mas antes, minha gente, sério. Eu acabei de chegar. Fui fazer umas entregas ali pra um cliente. Vocês não tem noção. Eu acabei de vender mais dois vestidos. Tem um monte de sacola ali cheio de vestido. Vestido preço normal. Os da promoção saiu muito bem também. Mas, assim, eu tô sem entender. Porque já tem outra cliente pra me levar lá no meu povoado. Vou levar algumas opções de vestido pra ela ver. E eu tô assim... Sério, os vestidos estão me salvando. Deixa eu mostrar aqui pra vocês o meu caderninho. Pra vocês verem que eu não tô mentindo. Olha só, gente. A maioria aqui, ó. Esses valores mais altos, 150. Esse aqui foi três vestidos de promoção. Boa tarde. Aí esses aqui também. Minha gente, bom dia. Mais um dia aqui na loja. Tô continuando esse vlog, né? Já vesti aqui. Tô amando essas t-shirtsinhas. Que fazem... O fornecedor faz parte da minha lista, né? Gente, vocês não tem noção. É muito baratinha essas blusas. O fornecedor é maravilhoso. Na verdade, ele é um fabricante. Ele é direto da fábrica. E por isso que é um preço muito, muito, muito bom. Vocês nem iam acreditar no preço dessas blusinhas aqui. Aí tem essas aqui, que é de Malha Canoelada. E tem também a outra, que é de algodão. Que é aquela... É modelo mais t-shirt de luxo. Que é a que vem de horrores. Fiz pedida essa semana. Vai chegar agora, na terça-feira. E aí, bicho, é uma roupinha bem básica, ó. Coloquei essa calça agora. Que eu amo também. Que é da mesma marca que eu tinha falado pra vocês. Eu acho muito, muito linda essas calças. E é isso, gente. A loja tá uma bagunça. Tem que... Acho que hoje eu vou passar um paninho na loja. Tá bem sujinho. Eu vou passar a vassoura. Depois eu passo pro pano. Ó. Aqui tem bastante cabelo. Você vai dar... Em cima do balcão. T-shirt. Aqui tem um pouco. E é isso. Eu vou organizar. Vou dar uma organizadinha ali de novo. Mais t-shirt. Vou calçar meu sapatinho aqui. E é isso. Mas não tá tão desarrumado. Eu troquei aquela vitrine ontem, ó. Então, gente, ó. Acabei de passar pano aqui na loja. Agora ficou bem limpinho. Ó. Ainda tá molhado o chão. Olha lá. Ainda tá molhado. Mas agora sim. Vou passar um cheirinho nas roupas. E vou sentar dois minutos. Né? Por causa que o calor aqui tá terrível. Aí eu vou descansar aqui um pouquinho. E já vou começar a fazer o provador. Porque hoje eu vou liberar vídeo da coleção nova de Henrique. Minha gente, se continuando aqui o vlog. A pessoa acordou super cedo porque foi depositar um dinheiro. Amanhã vai chegar dois pacotinhos pra mim. Que é mais vestidos. Que graças a Deus. Esses vestidos de Henrique estão simplesmente me salvando. E salvando a minha loja. Minha gente, sério. Eu tô vendendo horrores. Horrores dos vestidos. E eu tô muito contente com isso. Porque as outras peças da loja, por exemplo, short, jeans, calça. Calça mesmo nunca mais saiu. Aí as blusinhas tá saindo. Tipo, aí tá muito complicado, minha gente. Acho que tá pra todo mundo, né? Vocês sabem do que eu tô falando. Então, o que tá me ajudando mesmo aqui na loja. São os vestidos que estão vendendo muito bem. Graças a Deus. As meninas aqui amam esses vestidos. Então, tá me ajudando. Então, por isso que tá chegando mais pedido. Pronto, as t-shirtzinhas de algodão. Que eu vou mostrar amanhã pra vocês. Que já veio na outra semana. E que eu vendi muito rápido. Eu coloquei pra vender por 30 reais. Justamente porque estamos nessa fase bem difícil de venda. Então, não adianta colocar preço muito alto. Ganhando um pouquinho, bem pouquinho mais do que 100%. Mas tá ótimo. A gente já consegue ganhar o dobro, né? Do que paga. Então, pra mim ficou ótimo. E é o que tá me salvando, né? É os vestidos. Que eu fiz pedido novamente. E as t-shirtszinhas de algodão. E as t-shirts de viscolaica. É o que tá me ajudando. Então, gente. Já sentei aqui. Porque, ó. Eu cheguei. Eu já ia varrer a loja. Hoje eu vou só varrer. Porque eu passei pano naquele... Antes de sair, né? Do final de semana. Aí eu passei pano. Tá limpinha. Só falta dar uma varridinha pra tirar a poeirinha. Aí vou tentar trocar os manequins. Vou colocar vestido de Henrique no manequim. E é isso. Aí vou tirar foto. Postar, né? No Instagram. E é isso. Não vou ficar aqui sentada. Vou me desdobrar. Hoje eu tenho que terminar o vídeo também de coleção nova de vestido. Porque amanhã tá chegando já outra coleção. E eu ainda não postei. Aí vou... Eu já fiz o vídeo. Aí falta só terminar. Mas é isso. Bora lá, minha gente. Tem muita coisa pra fazer. Minha gente. Fiz o provador pra vocês. Agora que voltei. Já fui pra academia. Tá aqui que eu tava tomando, ó. Tô tomando creatina. E tomando suplemento também na academia pra ganhar massa muscular, né? Massa magra. Aí tava aqui, ó. Fiz o provador. Já vendi esse aqui que eu fiz o provador na parte cedo. Que eu até gravei pro... Que com certeza vai sair antes desse vlog, né? Que eu fiz provador. Tô fazendo provador todo dia na loja, gente. E tá dando um resultado imenso, assim. Ó, esses vestidos mesmo de Henrique tá vendendo muito, muito, muito. A menina já mandou eu reservar. Já tá reservado. Amanhã vai chegar mais vestido pra mim. E eu tô muito feliz, minha gente. Tá me ajudando bastante os vestidos e as t-shirts. Então, graças a Deus. Eu tô sendo muito grata. Hoje a gente teve até que umas vendinhas, ó. Tudo em dinheiro. E é isso. Bola pra frente. E vamos continuar aí na luta, né, meninas? Oi, gente. Tudo bem com vocês? Mais um dia aqui no vlog. Hoje é terça-feira. Hoje vai chegar as minhas coisinhas que eu pedi, né? Vai chegar mais vestido. Porque, gente, eu tô falando toda hora. Olha aqui, ó. Olha que promoção. Vou ter que ver mais alguma coisinha pra colocar na promoção, talvez. E olha só. É porque aqui tá tudo misturado. Mas tem muito pouco vestido. Novidade mesmo. Tá muito pouca. E, olha. Vendi todos os relógios. Gente, que semana maravilhosa. Semana não. É, a semana já começou muito bem. Na verdade, começou desde quando eu comecei a fazer a promoção. Foi muito válido. Gente, se tem algumas peças aí, faz alguma coisa. Chama atenção. Poste nas redes sociais. Coloca alguma coisinha em oferta. Sabe por quê? Porque eu não vendi só em oferta. Eu vendi bem pouco o que tá na oferta. O que eu mais vendi o que tá na oferta foi as t-shirts. Mas em questão de vestido e outras peças da minha loja, eu também vendi. E, gente, passava dias. E não entrava nenhum cliente na minha loja. Depois que eu coloquei a plaquinha ali de promoção, todos os dias vem bastante gente na loja. Aí, não só a plaquinha também, né? Tô movimentando muito as redes sociais, postando, fazendo provador todos os dias, como vocês estão vendo. Tô sempre mostrando. E é isso, gente. Vamos se movimentar. Não pode parar. Vamos se movimentar aí vocês. Tazem que tá muito parado. Mas, e aí, o que vocês estão fazendo pra mudar, né? Eu tava muito naquela vibe, entrando na vibe que, tipo, ah, tá parado e tal. Mas agora, não. Deu um estralo aqui na cabeça. E eu vi que eu tenho que me movimentar. Se tá parado, então eu tenho que fazer alguma coisa pra vender. Porque a gente não pode parar de vender, né? E é isso, gente. Eu estou muito... Eu tava até comentando com a minha mãe antes de sair de casa. E eu tava falando pra ela a quantidade de vestido que tá saindo aqui na loja. E eu tava explicando uma coisa. Eu falei pra ela, Mãe, eu coloquei alguns vestidos porque eu percebi que as minhas clientes aqui não gostam. Não gostam de verdade, de nenhum. Mas é de lugar pra lugar, gente. Aqui, as minhas clientes, que são clientes mais... Que não gostam de coisa muito decotada. Eu já percebi isso. Né? Então, aí eu coloquei apenas os vestidos que estavam bem grandes, né? E os decotados na promoção. Isso chamou muita atenção e o pessoal tá comprando muito os que não são da promoção. Então, assim, eu tô muito pesta da quantidade de vestido que tá saindo. Porque essa arada tava cheia, tava esbarrotando de tanto vestido que eu pedi e agora tá ali. Bem pouquinho. Já tô com pouca opção, graças a Deus. Inclusive, aquele que tá ali, ó. Esse laranja. Não sei se vocês vão conseguir ver. Esse laranja aqui, ó. Eu vou tirar porque ele tá vendido. A menina vem buscar 11 horas. Vocês tão entendendo, minha gente? Então, pega a visão aí. Bora cuidar. E pra mim também tava muito ruim. Graças a Deus, minha gente. Tá melhorando de um jeito que tá parecendo auxílio emergencial. Então, assim, tô vendendo muito, graças a Deus. Eu tô sempre mostrando ali. Tô sempre mostrando ali as vendinhas que eu estou fazendo. E eu tô muito animada. Muito animada mesmo. Hoje tá chegando mercadoria. Essa semana eu acho que eu vou pedir jeans pra loja. Porque eu não sei. Vai ser difícil de eu viajar. Então, eu acho que eu vou fazer pedido. Mas eu queria muito viajar. Então, ainda tô indecisa. E vou vendo aí. Qualquer coisa eu vou falando pra vocês. Então, é isso. Vou passar um paninho aqui na loja. Tá chovendo lá fora. Vou passar um paninho aqui pra ficar bem agradável. Aí, vou fazer provador. Vou esperar, na verdade, chegar as coisas. Mas, se não chegar, eu vou fazendo provador. Agora sim, gente, ó. Tudo limpinho. Suei, viu? Aí, vou tirar o vestido lá, que eu falei que tá vendido. Eu vou colocar outro na mesma estampa. E vou começar a fazer provador. Ó. Tem bastante vestido. Deixa eu tentar mostrar pra vocês. Olha só. Tem muito vestido antigo. Pronto. Daqui. Esses aqui são daquela coleção Moda Boutique. Tem algumas peças ainda. E só esse pouquinho, gente. É de vestido. Vocês lembram tanto esse vestido que chegou pra mim? Olha só. E lembrando que os que chegou de coleção nova venderam quase todos. A grande maioria do que tá aqui é tudo coleção passada, ó. Coleção passada, passada. Essa é da coleção nova. Aí, esse é passado, passado. Coleção passada, passada. Coleção antiga, antiga, antiga. Ó. Antigo. Vocês sabem. Vocês sabem o que chega. Antigo. 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 Esse é antigo. Misericórdia. Oxente. Antigo também. Esse é antigo. Esse é antigo. Antigo. Aí, esse é da coleção nova que chegou, os curtinhos. Isso aqui é tudo antigo. E esses dois é coleção nova. Esse é coleção nova. Esse é coleção nova. Aí, esse é antigo. Antigo. Esse é coleção nova. E coleção nova. E coleção nova. Pra vocês verem o pouquinho de coisa que tem na coleção nova. Vendeu tudo. Vieram 20 peças pra mim. E já vendeu quase tudo, gente. Só tenho esse pouquinho. A maioria do que tem aqui é coleção passada. Então, assim, vou fazer um provador da coleção antiga também pra ver se sai alguma coisa. Inclusive, esse, ó. Vou fazer provador. E é isso. A loja tá assim, precisando de jeans, urgente e de blusas. Olha só. Minha gente, já tomei um banhinho. Já passei aqui meu protetor novamente, né? Tô aqui. Acabei de vir da academia. Tô aqui no ventilador porque aqui tá quente. Que não é brincadeira, não. Tá muito, muito quente. Aí, olha só quem chegou aqui. A coisa mais linda, minha gente. As t-shirts de algodão. Perfeitas. Incrivelmente lindas. Aí, o que que eu vou fazer agora? Eu vou finalizar esse vídeo porque eu quero postar ele hoje pra vocês. E já comecei o vídeo de novidade pra vocês. Também vai ser novidade misturada com provador. E é isso. Muito obrigada pra quem ficou até aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, comenta aqui embaixo. E é isso. Até o próximo.